Vamos agora ver a previsão do tempo para amanhã, aqui com a Kalina Sabino. Uma boa noite para você, Kalina. Tudo bem? Boa noite, Simone. Tudo ótimo. Que prazer estar com Simone Queiroz. Minha referência na reportagem e agora na apresentação. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Mas vamos lá. Bom, estamos chegando ao final de julho. Tivemos pouquíssimos dias de frio até agora. Eu quero saber como é que vai ser, assim, esse finalzinho que termina amanhã e o que a gente pode esperar de agosto, então, a partir de agora? Frio ou calor? Você prefere o frio ou o calor? Ah, eu gosto de um friozinho também, viu? Então, a notícia não é boa pra você. Pra quem gosta de frio, a notícia não é boa, porque agosto também teremos dias mais quentes que frios. Dias com temperaturas acima da média em quase todo o país, acima do esperado para o mês. Para amanhã, por exemplo, Simone, o tempo fica firme em toda a área clara do mapa, que, olha, praticamente domina o Brasil inteirinho. Chuva fraca, previsão de chuva bem fraquinha e passageira em todo o litoral. Do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também da Bahia. Já no extremo norte do país, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, a risco de temporais. A capital paulista, que vinha vivendo dias secos, sentiu um alívio nessa terça-feira. A temperatura despencou, atingindo a máxima de 16 graus. Também caiu uma garoa fina praticamente o dia inteirinho. Só que amanhã, mesmo, o tempo volta a ficar firme e a umidade relativa do ar volta a cair aos poucos novamente. Os piores índices, entre 12% e 20%, continuam nesta área aqui em vermelho, que pega Mato Grosso, pega aqui o sul do Pará, Tocantins, Goiás e também o norte do Mato Grosso do Sul. Simone. Agora, tem alguma perspectiva do cenário melhorar um pouco para essa região que vai ficar tão seca? Sinceramente, não. Gostaria de dizer que sim, mas não. Porque este é o mapa de precipitações de agosto. Em toda essa grande área amarela, que é praticamente toda aquela área da região de baixa umidade, a chuva deve cair ainda abaixo da média, que já é pouca, porque estamos no período de estiagem. Já nos estados pintados de verde, que são pouquíssimos, chove um pouquinho acima do esperado, que é aqui no sul e também na costa nordestina, entre 30 e 50 milímetros acima do aguardado. Agora, em relação às temperaturas, essas sim ficam mais altas para um agosto comum, em parte do centro-oeste, norte e também no interior do nordeste, toda essa faixa em vermelho mais escuro. As máximas podem ficar até 5 graus acima da média. E amanhã, o que esperar? É para sair de casaco ou com uma blusinha assim, mais fresquinha? Aqui em São Paulo, ainda de casaquinho, apesar da temperatura elevar um pouquinho do que foi hoje. Porto Alegre, amanhã, máxima de 22. São Paulo, a máxima vai para 23. Hoje foi 16, aumentou um pouquinho. Vai melhorar. Melhora um pouquinho. Aracaju, 27. Cuiabá, 37. E Manaus, 36. Vamos às outras capitais, hein, comigo? Máxima de 24 graus em Belo Horizonte, 35 em Palmas Calorão e 19 em Florianópolis. Amanhã eu volto, foi um prazer hoje. Obrigada, Simone. Ok, Kalina, muito obrigada. Uma boa noite para você. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. E aí E aí E aí